Todas as crianças têm direitos básicos constituídos em lei. Saúde, educação, alimentação, lazer, liberdade, habitação e bom ambiente familiar estão assegurados pela Declaração Universal dos Direitos das Crianças, pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Para especialistas, brincar é a maneira da criança se expressar e de melhorar atividades motoras e o bem-estar emocional, que são essenciais para o desenvolvimento psicológico saudável da criança. Em Giparaná, a oportunidade de brincar é o que não falta para a criançada. Por exemplo, no Feirão do Produtor, que ocorre às quintas e sextas-feiras, o Pneu Parque é bem frequentado pelos baixinhos, que se divertem nos mais variados brinquedos e os pais aproveitam para registrar o momento de descontração. Ao frequentar o parque, as crianças se exercitam, interagem socialmente entre si e, sobretudo, se divertem. Esta mãe e esta avó, com frequência, trazem o pequeno Rafael ao Pneu Parque. A intenção, segundo a mãe, é não deixar que o filho se torne um dependente da tecnologia, que é a tônica moderna. Eu e meu esposo, a gente costuma trazer ele para brincar nos parques, nas praças da cidade, como também a gente costuma levar ele para brincar na rua e chamar outras crianças. Porque isso, além do desenvolvimento dele não ser tão voltado na tecnologia, que é hoje o que está pegando as crianças, e a gente vê que muitas crianças estão ficando ansiosas, até depressivas, porque estão num mundo emparelhado, dentro de casa. Então a gente quer fazer um pouco diferente. Aí a gente volta àquelas brincadeiras tradicionais de antigamente, que é vir no parque, brincar na rua com outras crianças, chamar os coleguinhas para brincar em casa, para distrair. É claro que a gente vê que hoje a tecnologia a gente não consegue distanciar tanto, né? Mas aí tem que mostrar para eles que existe outra forma de se interter também. De outra parte também, você no ato de levar, ele acaba tendo mais uma convivência, mãe, filho, família. Mais interação entre a família. Às quintas-feiras eu costumo pegar minha mãe, aí fica a mãe, o filho, o meu esposo, que hoje não está aqui, aí toda a família interage junto. A avó conta que as brincadeiras de seu tempo eram muito diferentes das que a maioria das crianças brincam hoje em dia. Mas a tecnologia, né? E antigamente a gente tinha brincadeiras meio saudáveis, assim, não tinha negócio de computador, não tinha celular, e nem televisão, a gente não tinha televisão. À noite reunia todo mundo para ficar conversando, brincando, assim, entre os irmãos e os colegas, primos. E a gente brincava mais era de correr na rua e brincadeiras, assim, saudáveis. De roda, brincadeiras de roda. A bandeira tinha, não? Tinha. Queimada? Queimada. Amarelinha, que é aquela do desenho no chão, vai pulando com a pedrinha, pega a pedrinha. E hoje só fica lembrança. É, adora, a gente adora, mas a gente procura passar para ele também certas brincadeiras antigas. É por isso que a senhora, na condição de vó, participa muito da vida dele. Isso. Crianças que são levadas a viver explorando suas habilidades físicas, assim como o potencial de convivência social, crescem mais desinibidas e com mais coragem de ser, se aceitar e se expor. Quem está neste caminho é a garotinha de nove anos que encontramos no Pneu Parque. Ela é torcedora do Flamengo e, aproveitando a boa fase de seu time, decidiu fazer uma paródia honrando a equipe rubro-negra. Flamenguista é terrorista, é especialista. Olha o que ele faz, olha o que ele faz no jogo contra o Corinthians. Olha o que ele faz no jogo contra o Corinthians. É muito explosivo, não brinca com ele, não. É muito explosivo, não mexe com ele, não. Olha o Mengão, quando ele ganha do gavião, quando o Gabigol faz um goleão, e o Corinthians vai ao chão, 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 chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.